Ainda bem que acabou essa quarentena e agora podemos sair pra fazer um piquenique. É mesmo, até que enfim o coronavírus foi embora e agora podemos sair normalmente num dia lindo como hoje. Eca, o que é isso no lago? Que coisa horrível, e que fedor é esse? Gente, acho que já sei o que é e já explico a vocês, mas vamos sair desse fedor rápido? Ufa! Ainda bem que já posso falar. Pessoal, acho que aquilo é um processo de eutrofização. O quê? A eutrofização é um processo que pode acontecer em um corpo d'água, como um rio ou um lago, quando muitos nutrientes são adicionados. A eutrofização começa quando fertilizantes que são ricos em nutrientes, como nitrato e fosfato, são levados pra dentro de um sistema de um rio ou um lago. Isso leva a um aumento da concentração de nutrientes na água. Os nutrientes são comidas para as algas. A alga cresce e se reproduz rápido, formando uma grossa camada verde na água. Essa camada de algas absorve a luz do sol, que brilha na água. Assim, a luz não consegue atingir no fundo. Plantas que precisam dessa luz para a fotossíntese morrem. As algas também começam a morrer quando elas comem todos os nutrientes e ficam sem comida. Em seguida, bactérias começam a decompor as plantas e algas mortas, que lançam mais nutrientes de volta à água, continuando o ciclo. As bactérias, com abastecimento contínuo de comida, reproduzem-se em números muito maiores, consumindo oxigênio quando crescem e respiram. Para começar, já não há muito oxigênio na água. Então, quando as bactérias o consomem rapidamente, ele pode acabar completamente. Água sem oxigênio é chamada de anóxica. Se a água se torna anóxica, toda a vida não bacteriana na água, incluindo peixes e outros animais, morre. Portanto, a eutrofização acontece quando nutrientes são adicionados à água, o que causa uma camada de algas, bloqueando a luz solar e alimentando bactérias. As bactérias usam o oxigênio da água, que se torna anóxica, causando a morte de cada ser vivo existente na água. E é exatamente isso que a gente está vendo no lago. Esse excesso de algas é que formam essa massa que a gente vê agora. Ah, então é por isso que essa água está com essa cor verde estranha e com esse mau cheiro? Isso, Andressa. Pior é que quando a água chega nesse ponto, fica muito, mas muito difícil de tratar. Ah, entendi. Mas como que a gente faz para prevenir a eutrofização? Para isso, é necessário cuidar. Cobrar das autoridades para que cuidem das bacias hidrográficas, dos solos e que controlem o uso de fertilizantes. O tratamento do esgoto doméstico e das indústrias é fundamental, além da preservação das matas ciliares. A coleta e o tratamento insuficiente do esgoto, além da falta de cuidados, são os principais vilões da contaminação da água. A gente tem muita coisa para mudar, né? Mas pelo menos temos muitas informações sobre a eutrofização. Agora é hora de partir para a ação e você também pode participar dela. Repasse essa mensagem de luta contra a poluição. Se cada um fizer a sua parte, nós conseguiremos muita coisa. A vida de todos depende disso. E de pensar que tudo isso começou com um piquenique que deu errado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.